Se você procurar um 3 dormitórios com preço inacreditável, condomínio mirante de Cotia, é absurdo. Dá uma olhada no apartamento, excelente acabamento, né? Excelente acabamento, todo em massa corrida, esquadria de alumínio, as cantoneiras da cozinha toda em alumínio, o tanque de louça, pia de granito. A área útil do apartamento? Praticamente 70 metros, 69,53. 49.500, é o preço à vista? É o preço à vista. Pode procurar, 3 dormitórios não encontram esse preço? Sim, nesse preço não encontram. Agora, zero de entrada. Zero de entrada. Isso é importante, você começa a pagar como? Você dá zero de entrada, paga 12 prestações de 250 durante a obra, na chave tem uma parcelinha de 1.700 reais e o saldo você pode fazer com a construtora, tem um saldinho de 1.800 reais. Que divide? Divide em até 12 meses. 12.750, tá bom? Exato, tá ótimo. Então, olha, a partir desse preço você pode comprar num 3 dormitórios, parece loucura, né? Parece loucura. Venha conhecer aqui, condomínio Mirante de Cotia, de segunda a sexta das 10h17 e sábado domingo até as 19h. Acesso pela Raposo Tavares. Km 31,5, atrás da Descobel, posicionada Volkswagen, você entra. Bom, entrega a partir de quando? A partir de seis meses. É mesmo? Esse prédio que você está vendo, a partir de seis meses está entregando. É loucura. Informações só no telefone. 6991-6455. Mirante de Cotia, é aqui que você vai morar.